Congresso Saicom PT 2020 Online O projeto Persisio é um projeto Erasmus+, cofinanciado pela Comissão Europeia. O projeto foca-se nos conhecimentos, crenças e percepções de estudantes universitários em cinco países europeus, nomeadamente a Alemanha, Espanha, Eslováquia, Itália e Portugal. O projeto pretende-se reunir 500 estudantes europeus. Em Portugal, contaremos com 100 estudantes de todo o país de várias áreas de formação. Metodologicamente, o projeto assenta na análise pré e pós a formação participativa a que chamamos os Science Camps. O Science Camp consiste em uma atividade participativa, onde os participantes terão a oportunidade de visionar vídeos acerca das temáticas, as temáticas essas acerca de vacinas, alterações climáticas, organismos geneticamente modificados e medicinas alternativas. Os participantes terão também a oportunidade de falar com especialistas em cada um destes tópicos e, numa fase final, debater com os seus pares, querendo isto dizer, com outros estudantes. Inicialmente, o Science Camp em Portugal estava previsto para o dia 21 de março, mas, devido à Covid-19, devemos de alterar e adaptar-nos às novas circunstâncias. Assim sendo, o Science Camp passou-se a samar-se a Science Camp virtual, irá realizar-se na plataforma Zoom e teremos, em vez de um evento com 100 alunos, teremos quatro datas diferentes. A plataforma Zoom dá-nos a oportunidade, na mesma, de dividi-los em grupos, como seria se o evento fosse presencial. Um dos objetivos deste projeto, através da ação de formação participativa, é desenvolver uma ferramenta de avaliação dos temas que será posto em prática por professores do ensino secundário na União Europeia. A análise da formação participativa dá-nos-á uma ideia de quais são os conhecimentos, as crenças e as percepções dos estudantes europeus, no caso dos estudantes portugueses, mostrar-nos-á quais as fontes que estes estudantes usam para chegar a temas científicos e, quem sabe, futuramente, mostrar-nos-á estratégias para transformar a comunicação de ciência numa forma mais apelativa a esta camada mais jovem da população. Uma vez que o público-alvo do Persist são jovens universitários, são jovens a partir dos 18 anos, a estratégia de comunicação esteve fortemente ligada às redes sociais e ao contato com as associações de estudantes. Sigam-no nas redes sociais do Persist e acompanhem as novidades no site do projeto.